Legendas preparadas por voluntários da黨. Todos os senhoresτού da CPI e, por Bitch, ossociação de Cont lions do Generally driving off the Turks Olá, meus queridos amigos, muito bom dia, muito bom dia! Bom dia, muito bom dia! Sempre bom dia para você! Mais um domingo, começando mais uma pílula do nosso amado Evangelho, gente, dia 24 do mês de fevereiro. Como sempre, todos os dias, todos os domingos, muita luz, muita paz, muita harmonia para o seu coração. Viu? Que esse domingo seja repleto de possibilidades de reconexão. Gente, eu adoro essa palavra reconexão, de verdade, porque eu acho assim, não tem jeito, né? No planeta Terra, todos nós, em algum momento, acabamos nos desconectando, não é? Por mais que nós já tenhamos algum tipo de fé ou dificuldade, é natural nós nos encontrarmos em uma situação fora do eixo. Então, todo dia é dia de você voltar para o eixo, de se reconectar, de lembrar quem você é, não é? Lembrar que você não é a sua dor, que você não é o seu problema, que você é um ser em evolução, com um destino lindo, né? De viver seu propósito de vida aqui e agora. E quando essa consciência, nós tomamos conta de nós, tudo muda. Muda ou não muda? Ou se muda? Fácil, não é não? Por isso que Deus coloca uns junto com os outros, né? Para nós nos sustentando nessa jornada. Meus amigos, antes de começar o nosso tema de hoje, nós vamos falar sobre o medo do desconhecido. Muita gente tem medo do desconhecido. Deixa eu agradecer, não tem como, né? As manifestações de carinho, a quantidade enorme de mensagens que chegaram ontem, de apoio. Gente, não desista, Ricardo! Eu ri do mesmo jeito, né? Gente, quando eu gravei a pílula de ontem, explicando de novo o posicionamento do nosso trabalho, mas nem um milésimo de segundo vem na minha mente ou na minha alma, a ideia de desistir. Mas jamais, pelo contrário, né? Pelo contrário, quanto mais a gente se afiniza com a proposta do trabalho no bem, mais dificuldades aparecem. Foi assim com Jesus, nós vamos esperar o quê? Não é não? Então, cada um de nós vai se dando apoio e se sustentando. Mas eu queria agradecer publicamente, né? Já que eu não consigo ter esse contato direto, um a um, fisicamente, pelo carinho, tá? Sem dúvida alguma. Mas vamos lá. Medo do desconhecido. Gente, por que é que nós temos tanto medo daquilo que a gente não conhece? E como é que isso nos impede de crescer espiritualmente? Muitas vezes, sem a gente se dar conta, exatamente essa história de desconexão que eu falava agora. O medo de mergulhar na nossa alma, de fazer aquela limpeza emocional que a gente precisa. Às vezes, o receio de aceitar que no relacionamento as coisas não vão bem e que a gente tem que dar um passo extra para enfrentar um problema, o que naturalmente é desconhecido. O medo de trocar de um emprego, de mudar de cidade. O medo, às vezes, de se abrir para uma nova religião. Talvez de se abrir para uma nova perspectiva de vida. Sempre ronda a todos nós. O medo do desconhecido faz parte da existência humana. O problema tá aí. Não tem como, gente, nós evoluirmos, nós caminharmos espiritualmente, se você não se abrir para aquilo que você não conhece. Concorda? Imagina só o que seria de nós, se esses espíritos nobres no campo do bem, quando eles reencarnam e naturalmente se esquecem das suas existências anteriores, mas vão se dando o direito de se espiritualizar e vão vivendo as suas missões conosco, se eles se perdessem no medo do desconhecido. É, porque não se iludam, né, todos os grandes missionários espirituais, eles não tiveram uma vida diferente da sua ou da minha. Pelo contrário, foi o que dissemos ontem, né, na nossa palestra, aliás, antes de ontem, sobre o poder da missão. Tirando Jesus, todos os missionários espirituais tiveram momentos de conflito, todos. Buda, Gandhi, né, nós vamos pegar Lao Tse, Furry, nós vamos encontrar todos eles, todos. E Paulo, não é? E quantos seres que a gente admira no decorrer da história que tiveram que lidar com as suas dores, não é? Com as suas dúvidas, tiveram que lidar com esse medo do desconhecido, de mudar de vida, não é? Então, meus amigos, quem quer se espiritualizar, precisa se dar o direito de se transformar, precisa se dar o direito de começar de novo. E, gente, não se envergonhe, todos nós precisamos começar de novo. Mas não tenha dúvida, Santo Agostinho se tornou um dos maiores referenciais, né, da igreja nascente, aquela época dos anos 300, até hoje é reverenciado e respeitado, mas ele veio de uma vida repleta de descalabros, até o momento que despertou. Francisco de Assis foi para duas guerras, ninguém vai para a guerra para jogar xadrez, né? Então, veja bem, até o momento que ele despertou e deu seguimento à sua missão espiritual. Então, amigos queridos, vamos honrar, né, o nosso eu divino, o nosso eu sagrado, começando de novo quantas vezes forem necessárias, mesmo que seja num caminho desconhecido. Se a sua alma conectada a Deus falar que um novo caminho é necessário, mesmo que você não tenha certeza do que te aguarda, confie e siga adiante. Porque, às vezes, é a única coisa que nos resta. Imagina uma mãezinha que, infelizmente, teve que enterrar o seu filho. Que dor! É desconhecido o que vai acontecer no dia seguinte. Tirando a saudade, né, que é intensa, ela tem que continuar. Não foi isso que aconteceu com Maria, quando viu Jesus ser crucificado? Trinta anos continuando dia após dia e num desconhecido. E assim acontece sempre com alguém que começa num novo emprego, começa num novo relacionamento, com alguém que vai passar por um tratamento de saúde. Entende? Então, não tenha medo do amanhã. Porque se nós estamos conectados com Deus, meus amigos, por mais desconhecido que seja esse amanhã, nós temos o conhecido interior, que é o quem? A presença divina dentro de nós. Isso muda tudo, muda a nossa percepção da vida, muda a nossa percepção do todo. Na sexta-feira, não sei se vocês assistiram, convidei bastante, né? Nós tínhamos milhares de pessoas ao vivo, foi bacana demais. A gente falou sobre como identificar a sua visão e viver a sua missão aqui na Terra, né? Viver o seu propósito. Eu espero que vocês tenham assistido. Quem não assistiu, eu sugiro carinhosamente que procurem no YouTube. Eu estou compartilhando aqui, esse final de semana, nos banners, o link para vocês assistirem. Por quê? Porque ali nós falamos muito sobre isso. Quem quer viver a sua missão na Terra, não pode ter medo de errar, não pode ter medo de se reinventar, não pode ter medo do desconhecido. Tá bom? Então, aproveite bastante seu domingo, mergulhe dentro da sua alma e não tenha medo do amanhã de dar o próximo passo rumo àquilo que certamente vai ser a bênção do seu coração. Desde que você esteja ligado a Deus, você vai sentir paz e leveza na alma quando você fizer a escolha certa. Porque esse é o sinal, né, gente? Quando a gente faz as escolhas certas, sempre nossa alma fica em paz, nossa consciência fica leve. É o sinal divino dessa conexão sagrada de que a gente fez o que devia ser feito. Amigos, hoje é o último dia. Queria agradecer a todos vocês que entraram conosco no Uninamastê. Todos vocês que acreditaram nesse projeto, que estão se dando oportunidade de estar conosco e nos dando oportunidade, né, de servi-los num outro nível, numa outra escala. Muita gente está estudando desde semana passada, hoje a gente encerra as inscrições. Eu estou muito contente e grato, tá? Por tudo, pelas pessoas que vão estudar com a gente, que já estão estudando, pelas transformações mais profundas que estão acontecendo, pelas instituições de caridade que também, por causa desse projeto, serão ajudadas. Então, muita gratidão. E aqueles que, por um motivo ou por outro, não puderam agora entrar, eu agradeço as orações, né, que sempre chegam de carinho, de afeto, todo o apoio. E torço para que no futuro, em alguma próxima turma, você possa entrar junto com a gente e desfrutar desse projeto lindo, gente, que veio para ficar aí com a graça de Deus. Vai acompanhar, sim, as pílulas do evangelho, vai acompanhar, sim, o nosso projeto do Instituto Namastê, né, dos nossos institutos. E vai ser mais um, uma ponta, né, de auxílio e de suporte para a humanidade. E vamos juntos, né, gente? Rumo a esse desconhecido do dia de amanhã. Abrindo a alma, confiando em Deus, atuando através de nós. É ou não é, gente? Porque quem vive uma vida que vale a pena ser vivida, não tem medo da morte, porque quando a morte do corpo chega, vai encontrar uma alma realmente viva, porque aproveitou bem cada minuto aqui na Terra. É o que eu mais desejo para você, tá bom? Então, fiquem com Deus, muita luz e muita paz. Ainda dá tempo de se inscrever para o Namastê. Te aguardo até meia-noite hoje. E, você já sabe, obrigado, viu, por você compartilhar as pílulas do nosso amado evangelho. Muito obrigado pelo seu apoio e carinho, por nos auxiliar e fazer junto conosco essa caminhada. Fiquem com Deus e até breve. Até muito, gente, muito breve. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.